Olá, meu nome é Lúcia Badia e trouxe para vocês mais uma oportunidade de investimento imobiliário em Paulínia, Residencial Novo Horizonte. Venha viver com tranquilidade e qualidade. A 8 minutos do centro, zoneamento residencial com 257 lotes, avenidas duplicadas ao lado do mini Pantanal, com infraestrutura completa, financiamento próprio com a loteadora e com entrada facilitada. E você pode pagar de uma forma muito tranquila, até 180 meses. Esperamos vocês. Olha só, tem poucos lotes, hein? Corram!